Salve salve nação verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras não esconde que está 100% focado nas competições que tem pela frente, até porque ainda existem chances reais de título. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de resultados à quem do esperado, mas sabe do potencial e que pode facilmente voltar a vencer, engatar uma sequência e voltar aos momentos de glórias. Pelo Brasileirão, a intenção é não perder mais pontos para seguir com gordura na liderança, até porque o Flamengo vem crescendo na competição e diminuiu a diferença para 7 pontos. O Verdão joga no próximo sábado, 3, às 9 horas, diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, desejando única e exclusivamente os pontos. Fora dos gramados, a diretoria também está preocupada e simpando por essa temporada, mas já começa a pensar em assuntos que são referentes ao futuro. Um dos principais é sobre Henrique, que é constantemente citado pela imprensa europeia como futuro alvo de Barcelona e Real Madrid, gigantes da Espanha. No entanto, segundo publicou o Globo Esporte, o Alviverde não quer negociar a sua grande joia de momento com o mercado espanhol em decorrência de uma questária. A receita do país cobra uma taxa de 15% em cima do valor bruto das transferências de Times brasileiros, sendo a única que cobra esta taxa, algo que acontece há alguns anos. Nessa linha, caso a diretoria palmeirense aceita uma proposta vinda de um dos citados, na casa dos 50 milhões de euros, 259,6 milhões de reais, por exemplo, 7,5 milhões, 39 milhões de reais, iriam para a receita da Espanha, ou seja, seriam jogados fora. Sabendo dessa questão, seria extremamente mais vantajoso aceitar uma oferta mais baixa, de 45 milhões de euros, 233,6 milhões de reais, de Times de outros mercados, como da França ou Inglaterra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Você é favorável à venda do Henrique? Quer saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou!